E a TV Ayanguera comemora aniversário amanhã no mesmo dia que Goiânia. A capital faz 88 anos e a TV Ayanguera completa 58 anos. Já contamos tantas histórias nesses anos todos e como evoluímos, né? São quase 7 horas de programação local. E para fazer a notícia chegar até você, tem muita gente trabalhando em Goiânia e nas 7 emissoras no interior do estado. Informação com credibilidade e imparcialidade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 58 anos depois desse, que foi o primeiro programa a ir ao ar pela TV Ayanguera, muita coisa mudou. A nossa vida, a tecnologia, a velocidade com que as coisas acontecem. Mas o que não mudou foi o nosso compromisso de informar a população com responsabilidade, ética e isenção. O tempo todo, em tempo real. 7,52 hoje completa uma semana já do naufrágio que matou cinco goianos lá em Corubá, na região do Pantanal. Em todas as regiões do estado. A gente tem uma missão muito especial, que é a de valorizar a singularidade de cada cidade. A gente gosta de mostrar o que cada região tem de particular, o que cada região tem de única. O jornalismo regional vem para fortalecer isso, deixar esse espaço todo dedicado para aquilo que importa, para aquilo que é notícia, para quem está em qualquer canto do nosso estado. Do Bom Dia. E quem vai passar pela Goiás Norte na acesso ao Marginal Botafogo também vai encontrar um trânsito confuso. Pois é, gente. Informações desta, do trânsito, informações que chegam a tempo e a hora ao vivo, na hora que o pessoal está saindo de casa, é fundamental, um dos principais pontos de identificação do telespectador com o Bom Dia Goiás. O nosso compromisso diário é ser útil para as pessoas. Então, o Bom Dia Goiás tem vários assuntos, mas algo que a gente destaca e faz com muita alegria, com muito prazer, são as vagas de emprego. Cada vaga que surgia para a gente era uma alegria imensa trazer aqui essas oportunidades. E mais ainda, quando a gente recebia o retorno das pessoas que conseguiam voltar ao mercado de trabalho. Ao Boa Noite... O J2 mantém uma missão ao longo desse tempo todo, que é de levar o que de mais importante aconteceu na capital e também no estado, e com uma análise profunda da política, economia, sem esquecer das questões sociais. A gente trabalha nos feriados e nos finais de semana também. O que acontece no campo, você vê aqui. No Jornal do Campo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o manjericão. E quando tudo parou, os eventos esportivos também deram uma pausa. Mas os craques do esporte da TVA em Anguera reforçaram o time de repórteres e editores numa cobertura histórica. E a gente seguiu firme. E a gente segue firme. Porque o jornalismo da TVA em Anguera é assim, né? Está junto com o telespectador nos piores e nos melhores momentos. A nossa missão é informar. Por causa da pandemia, hoje, nós estamos ainda mais tempo no ar. Ficamos quase sete horas com os nossos telejornais locais ao vivo. E para manter a qualidade, a nossa produção não para. São 24 horas de busca pela informação correta. Apurando, gravando as reportagens e editando o jornal que você está vendo agora. O Jornal em Anguera está no ar para você. Vem com a gente. Nesse último ano, ficou muito evidente como o papel da comunicação é importante. É essencial. A TVA em Anguera abriu ainda mais espaço para as informações de saúde. Tudo era muito novo. Tudo era importante. E a gente não deixou passar nada. Trouxemos tintim por tintim do que era importante para você ficar bem informado e se proteger. Falamos de ciência, de vacina, de esperança e de responsabilidades. Eu acho que o papel da comunicação, da televisão, do jornalismo sério, ético, foi fundamental na contenção, na controle da pandemia. Porque com a informação correta, as pessoas puderam se nortear. O que fazer, o que não fazer, o que estava permitido. Qual o nível de gravidade da pandemia. A gente tem visto cada vez mais a importância de meios de comunicação, que sejam responsáveis, que sejam comprometidos com a sociedade e com o bem-estar de todos. A gente tem a TVA em Anguera como uma fonte confiável, que eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa se preocupar hoje quando a gente recebe ou compartilha a informação. A partir do momento que ela traga informações que venham realmente a completar o nosso dia a dia, a nossa vida, é importante em tudo. Sempre com responsabilidade. E em mais um aniversário, sabe o que mais fortalece o papel de todos nós aqui da TVA em Anguera? É a parceria que temos com você, que acompanha a gente, que participa, que caminha junto. Parabéns, TVA em Anguera, pelos seus 58 anos de comunicação para o povo. Um beijo, TVA em Anguera, pelos seus 58 anos de vida. Uma honra fazer parte dessa equipe. Parabéns, TVA em Anguera.